A CIDADE NO BRASIL na prisão NógicoBeck Fala que é a gente, né? É, deixa eu bater aqui, né? Ah, é, deixa eu sair agora. Ah, é, deixa eu sair agora. Ah, é, deixa eu sair agora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vem, pai. Vem, pai. Vem, pai. Vem. Vem. Olha o cachorro interessante. É, deixa eu sair agora. É esse. Ô, meu Deus. Obrigado.